Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Bom, no vídeo de hoje, né, eu venho trazer aqui, a pedido de um inscrito aqui do canal, né, o Matheus, aqueles perfumes que mais exalam, sabe, deixa rastro, rende elogios, aqueles tops, tá? Então eu trouxe só 5, né, na verdade tem mais 5 aqui, na verdade tem alguns aqui, né, só que eu deixei pra um próximo vídeo, né, uma parte 2, digamos assim, caso queiram, né, não? Então, antes de mais nada, né, gente, deixe aquele like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilha esse vídeo pra ter sempre novidade, né, não? Então, bora lá pro vídeo. Primeiramente, né, não poderia ficar de fora, que é esse daqui, o Índia Misteriosa da Mahogany, né, ele é inspirado aí no Éden, na Cacharré, eu sou louco daquele perfume, gente, sério, mas eu tenho esse daqui, né, então, por enquanto, subo menos necessidade. Perfume perfeito, ele é um incensado, um floralzão branco aí, bem assim, esfumado, você tem, ele tem um toque oriental, meio adocicado, e ele é uma bombinha, gente, rende elogios, deixa rastro e exala, e a todo momento, todo vapor, não para de exalar, já falei dele aqui no canal, fiz leia dele com outro aí, então tá aí nos cards. Próximo, né, um que entrou aí pro preferido da vida, né, uns perfumes aí que eu não ficaria sem, que é esse Jope Femme, ai, meu Deus, ele tem essa pegada meio vintage, sabe? Ele é um perfume assim, balsâmico, meio resinoso, atalcado, bem delícia. Vai na vibe do Gabriel Sabatini pra quem gosta, e pra quem não gosta, provavelmente vai curtir também, porque o Gabriel Sabatini não se dá na minha pele, ele fica assim, bem eca, e esse daqui ficou assim, perfeito, gente, um perfume assim, bem requintado, bem chique mesmo, e ele exala, gente, ele chega primeiro pro que eu e sai por último, né? Pra quem não toma banho aí, pra quem não gosta de tomar banho, esse perfume aqui, gente, é a salvação. Não vai sair nunca, né? Sinceramente. Ih, gente, vai ficar na sua roupa aí por dias, né? Vai que acontece alguma coisa aí, aí você vai estar usando esse perfume. Maravilhoso. Um outro aí amado, gente, é esse aqui, ó, que eu já cansei de falar aqui no canal, né, que é o Gigi Darvatim. Ele tem essa saída aí de Siriguela, Romã, é uma coisa bem louca aí, sabe? Ele é um incensado frutal, né, bem fumado aí, fica assim, zalano em sua volta, sabe? Ele deixa um envoltro, mas ao seu redor aí todo mundo sente, gente, você vai passando aí como um incenso frutal, né? Rende elogios, atrai olhares, as pessoas elogiam, né, óbvio. E é incrível, gente, incrível, meu Deus do céu. Ai, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Vai na vibe do Angel Demon, né? Mas ele tem um toque aí, sabe? Ele tem o seu toque, ele tem o seu DNA, essa coisinha aqui, que é uma bomba, incrível. Um outro também, né, gente, é esse daqui, ó, o Velvet Premium de Eudora. Eu não poderia ficar de fora isso, gente, porque esse daqui eu fiquei assim de cara quando eu testei esse perfume pela primeira vez. Fiz um lei aí que eu já falei aqui no canal pra vocês. E esse perfume, gente, ele é trincar alma, como eu já falei aqui, né? Doce, na medida do possível, do além, sabe? Ele tem o seu toque também, ele deixa rastro, incende o ambiente, muito bom. Bem aconchegante, gente, ótimo pro friozinho aí, sabe? Bem cremoso. Um outro que eu já falei aqui no canal, gente, que, né, eu, sabe, fui passando e a pessoa foi morrendo. Porque foi esse daqui, ó, o Hágiba. Meu Deus do céu. No dia que eu usei esse perfume, foi uma experiência tão louca. Ai, gente, o cheiro dele é tão bom. Ai, ele tem um, algo único. Só que eu já falei aqui no canal que em algum momento ele me lembra o Noreen Remix. Sim, é o meu olfato, minha percepção, eu usei e senti isso. Mas ele tem, sim, o seu DNA próprio, né? Um perfume árabe aí, bem oriental, diferentão, adocicado, bem incensado. Muito gostoso, gente, muito gostoso, resinoso. É tudo de bom esse daqui. Também, sabe, é um, assim, que gruda na alma. Então, amo demais. E um que não poderia ficar de fora, gente, nossa, eu já falei que esse daqui também é um perfume pra vida toda, né? Que é esse daqui, ó, Lolita Lempica, o Illusion Minui Midnight Illusion. Vai na pegada do Lolita tradicional, só que esse daqui tem um lado mais, assim, balsâmico, né? Ele é mais, assim, resinoso. Muito bom, gente, adocicado e ele segue o DNA, só que tem os seus toques diferentes, gente. Esse perfume aqui fixa muito na minha pele, tá? E projeta, assim, ó, exala, exala, exala. Na hora que você pensa que ele não tá exalando, ele tá lá exalando, porque a pessoa vai te perguntar. Porque aconteceu isso comigo várias vezes. Na hora que eu pensei que o perfume não tava mais, assim, projetando, sabe? Alguém me ligando, meu Deus do céu. Eu pensei que o perfume não tava mais projetando. Ele tava lá, gente, a todo momento comigo. Quando eu movimentava, assim, hum, ele tá aqui ainda. Quando eu ia na rua, a pessoa perguntava. Eu tava perto da pessoa, a pessoa perguntava. Os momentos que eu já fui testando nele, foi acontecendo isso. E assim, gente, é coisa de louco. Eu o amei demais. E tá aí, ó, perfume pra vida, tá? Bom, gente, então é isso, né? Eu vou tá trazendo a parte 2 pra vocês aí em breve. Né, porque tem alguns outros pedidos aí de outros inscritos aqui do canal. E eu vou responder todos, tá bom? Eu vou trazer mais perfumes aí pra gente de vocês. Então, antes de mais nada, né? Deixe aquele like aí. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E compartilhe esse vídeo pra ter sempre novidade. Beijão e até o próximo vídeo.